São Paulo, uma das maiores cidades do mundo. 20 milhões de pessoas numa mega cidade, com mega problemas. E quando cada segundo é vital, a ajuda só pode vir de um único lugar. No episódio de hoje, um homem soterrado por escombros de uma construção. Solicita novamente 193, com brevidade. A segurança de torcidas rivais em uma final de campeonato. E a corrida contra o tempo em transportes de pacientes e órgãos. Saída de lá daqui a 20 minutos. 48 horas na vida de homens e mulheres que arriscam tudo para salvar vidas. Me ajuda aqui! Estes são os Águias da Cidade. Os Águias atendem a emergências em uma metrópole cheia de imprevistos. E para isso, contam com uma rede articulada, que permite a rapidez necessária para essas missões. Transporte imediato Santa Marcelina e Itaquera. Mas há também as missões planejadas, que fazem parte do cotidiano do grupamento aéreo. A patrulha de importantes vias da cidade, como as marginais dos rios Pinheiros e Tietê, é uma delas. Milhares de carros trafegam por elas todos os dias. Eu sou o capitão Rodrigo Matovani Nunes. Além das funções de piloto, exerço as funções também de planejamento de todas as operações do grupamento aéreo. Nós vamos fazer um preventivo agora nas marginais, com vistas a pequenos furtos e roubos. Em geral, as pessoas mal intencionadas aproveitam do trânsito de São Paulo e acabam usando esse trânsito para fazer os seus furtos. O Águia segue para a patrulha das movimentadas marginais dos rios Tietê e Pinheiros. Com 47 quilômetros de extensão, foco de intensos congestionamentos nos horários de pico. A polícia hoje tenta, na medida do possível, evitar todo tipo de confronto. Preservar a vida de todos e evitar também que os crimes aconteçam. Eu acho que o maior impacto que o Águia causa é o impacto psicológico. É a sensação de estar sendo observada. No grupamento aéreo, o enfermeiro Prado também dá prosseguimento a uma missão planejada, menos comum para os Águias. Eu falei com a Brava, vai a médica daqui, a remoção dele para a Cruz Azul. A hora que eu for decolar lá, eu faço contato aqui com a sala de rádio. Aí a gente faz contato lá com a Cruz Azul, é isso? Certo já. Meu nome é Fernando Prado, sou o segundo sargento. Trabalho atualmente exercendo a função de coordenador de enfermagem do grupamento aéreo. Prado é responsável por transportes de órgãos e remoções de pacientes. Missões em que uma falha de planejamento pode colocar a vida do paciente em risco. O bombeiro internado em uma cidade a 45 quilômetros de São Paulo precisa ser removido com urgência para outro hospital na capital. De carro, o trajeto levaria pelo menos quatro horas. Enquanto isso, o Águia Policial prossegue com a patrulha. Um órgão está preso em um congestionamento de 20 quilômetros de extensão. E o Águia pode ser a única saída para o sucesso do transplante. Numa cidade próxima, a equipe médica do Águia pousa no tempo previsto para a primeira etapa da remoção do bombeiro. Nós fazemos a função de tripulante operacional e é a nossa função de enfermeiro só após o pouso e aeronave em segurança. Está livre. Quer vir falar um oi para o pai? Vem cá então, fala um tchau para o seu pai. Aê, vai lá que ele está bem, viu? Foi um bombeiro, vítima de um infarto do miocárdio, numa cidadezinha da Grande São Paulo. Estava num hospital com recursos limitados para o atendimento do quadro dele. Recolando de Santo Isabel, 22 minutos para a ponta. Assim que entrou o pedido, em menos de duas horas, ele já estava no hospital de destino para efetuar o procedimento. Por terra, no mínimo, no mínimo, umas quatro horas. Vamos transar no hospital geral do exército. O direito está cortando a forninha. O direito está cortando a forninha. Tudo bom? Fertando. Você tem uma certa afinidade já por ele ser um irmão de farda. Uma proximidade um pouco maior do que uma pessoa que seja desconhecida, né? Pegou os documentos, Rob? A segunda etapa da remoção. A decisão é concluída e a equipe volta para casa. Eu entrei para o corpo de bombeiros com 23 para 24 anos. O meu tempo todo de corpo de bombeiros, durante os oito anos do bombeiro, eu fui da equipe do resgate. A partir daí surgiu a oportunidade de estar indo para o grupamento aéreo para começar a voar. O que começou como uma patrulha policial rotineira, inesperadamente ganha novas proporções. A equipe policial agora corre contra o tempo para ajudar no deslocamento de um órgão para transplante. A gente estava fazendo patrulhamento na Marginal e, por coincidência, a gente ouviu essa comunicação. Esse jovem estava vindo para São Paulo, teria que ser removido para um hospital na Brigadeira Luiz Antônio. Essa parati está sem rádio, sem comunicação, sem sirene. E eles iam tentar conduzir, então, com a viatura da polícia terrestre, que teria, então, a sirene e o highlight para fazer a condução mais rápida para o hospital. Só que eles não conseguiam localizar a parati branca. Eles perderam o contato, pediram para a gente localizar. Achar a agulha no palheiro talvez seja mais fácil do que achar um veículo numa Marginal inteira parada. A agulha no palheiro O nosso patrulhamento conseguiu localizar a viatura do Secretário da Saúde. O trânsito para a agulha é intenso, não é sério? O trânsito é intenso. Vê sim, com a possibilidade da agulha para ver se está forte. Comandão, sou a agulha. Só informando ao CGP e ao senhor que, realmente, no hospital, o brigadeiro não tem local de posto. O hospital que seria transportado o órgão, ele não tinha ali ponto. E como é próximo de uma região de muitos prédios, a gente não sequer teria condições de pousar até na rua. O águia não pode fazer o transporte do órgão, que a cada minuto perde a sua vitalidade. De onde está vindo esse órgão? E que órgão é esse? Tá, dá tempo de ir de viatura. Aqui é a Ciel. Estamos acompanhando os senhores aqui pelo solo águia. Se houver necessidade, o solo águia está à disposição. As viaturas acabaram de ficar trânsito, o Secretário da Saúde e a da Polícia, que acabaram levando o órgão a tempo para ser transplantado. Foi bem sucedido. Um dia você sai fazer o patrulhamento marginal, você vai transportar um órgão. Tem que estar sempre preparado para tudo. É uma coisa que não tem rotina nenhuma. PSL, Copom. É o solo águia modulando? Confirma a residência ou a construção, Copom? O muro que está em construção, o muro bem alto. O muro do ano, 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 o muro do ano. Quando toca, você vê no seu coração que ele dispara. Mesmo sem saber nada, você já começa a imaginar como é que vai ser a sua decolagem, como é que vai ser o seu acionamento, como é que vai ser a sua posição na cabine, você colocando o cinto, colocando o capacete. Então você já imagina toda essa sequência. Um soterramento. A princípio são três vítimas, mas pode ser uma ou pode ser até mais. O mais importante nessa situação aí é a equipe que vai atuar primeiro, que seria a equipe do bombeiro, por conta do equipamento que o bombeiro dispõe, ferramentas e tudo mais. A equipe médica segue em direção à periferia da cidade para o resgate de um operário acidentado. A vítima está presa em escombros e ainda aguarda a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros. O tempo de voo é de 15 minutos. Em geral, a gente vai chegar numa ocorrência, já com as viaturas bombeiros em um local, mas nossa chegada foi muito rápida. Nós fomos a primeira viatura a chegar e a gente não leva equipamentos de escavação, não leva pá, não leva nada disso. Nós chegamos lá, tinha uma viatura do policiamento, com dois policiais militares. Bastante civil tentando ajudar, cavando, percebia que totalmente leigos à situação da ocorrência de bombeiro. E a perna estava presa debaixo de uma viga de concreto, grande e pesada, prensando a perna. Os bombeiros não chegam ao local. Sem equipamentos de escavação, a vítima tem poucas chances de ser retirada dos escombros. Solicita novamente, 193, com brevidade. Águia já se encontra pelo local. Os águias aguardam os equipamentos para salvar um operário soterrado por escombros de uma construção. O estado da vítima se agrava a cada minuto. Põe a maneira, está de enxada, está de enxada. Tira aqui, ó. Tira de volta, senão vocês vão conseguir mexer a vida aí. Fala aí. Não dá para cavar por baixo da perna dele? Então a perna dele está presa no cano que está preso na viga. Não, mas cavar por baixo da perna dele, que está muito compactada a terra. Vocês conseguem ver a perna dele do outro lado ali? Não, só do lado de cá. Pé, do outro lado. Tem um bloco, alguma coisa. Não, não é. O cano e a viga tem que arrancar a viga aí. Normalmente o bombeiro chega antes. Às vezes a viatura que cobre aquele setor está empenhada em um outro local, e é um local meio distante. Aí acaba a aeronave conseguindo chegar um pouco mais rápido. A gente não consegue falar, não, o protocolo fala isso, nós vamos fazer só isso. Começamos a atuar na retirada da vítima. A gente vai ali, ó. O que é lá? Vamos lá, vamos aí, mano. Você está caçando aqui, ó. Vamos dar um peço, avarece. Vamos pôr aqui, ó. Mulher de pedreiro, você é o que vem aí? Mulher de pedreiro. Qualquer mulher é grande. Aí vai com o que você tem disponível no momento. Normalmente a garra e a vontade de trabalhar, né? No cotidiano dos águias, planejamento e imprevistos andam lado a lado. E os oito anos de experiência do enfermeiro Prado no corpo de bombeiros podem salvar a vida do operário soterrado. Na ocorrência, ele tenta ter sido suicídio. A vítima pulou do décimo sexto andar, caiu e ainda está respirando. Uma segunda equipe de resgate é acionada para atender outra vítima. Uma jovem que caiu do décimo sexto andar do prédio onde morava. Capitão Cancian assume o comando do águia, ao lado do copiloto Borel. Obrigado por assistir. Obrigado. A ocorrência fica em uma área nobre da cidade, a 10 quilômetros do grupamento. O tempo estimado de chegada do águia é de 5 minutos. Ao cair do décimo sexto andar, a mulher sofreu uma queda de 50 metros. O foco é para usar o mais próximo possível da ocorrência e o mais rápido possível. Se eu orbita uma vez e não acha, orbita segundo e não acha, orbita terceira e não acha. Nós posamos no estacionamento da churrascaria, desembarcamos a equipe médica. E foram ao local da ocorrência, que era um prédio. Os águias atendem a uma mulher que caiu do décimo-sexto andar, uma queda de 50 metros. Já tinha já um histórico de usuário de droga e tudo, e ela acabou tentando suicídio, se jogou do décimo-sexto andar. Pelo incrível que pareça, ela não morreu. No estacionamento do prédio tinha um toldo. Então ela caiu em cima do toldo, amorteceu a queda dela e depois veio ao solo. Cadê a imortiza do lateral de cabeça? Não tem, mas não tem. Ela tá chocada, né? Isso acho que foi a fatura dela não ter morrido. Não tem, mas não tem. Não tem. Vamos levar. Vamos levar, Navey. Está liberado, não sei? Está liberado, não sei? Onde passa a maior carga é uma situação de nos conseta, tá? O que車 vai ficar? É assim? A gente foi levando para molh graduation, em 81S. O Águia está pousado na rota do aeroporto central de São Paulo. Para decolar, é preciso aproveitar uma brecha no intenso tráfego aéreo. O tráfego aéreo é bem muito intenso. Então você tem intervalos de menos de um minuto entre um Boeing e outro, entre uma aeronave e outra. Eu tenho que estar em contato o tempo todo com o órgão de controle. O Águia recebe autorização para decolar. Em menos de cinco minutos, o Águia se aproxima do hospital. Você pode dar a essa pessoa uma reavaliação da vida dela, ter um novo recomeço. Se ela tem que ter suicídio, se não, se ela brigou com alguém, se não brigou, se ela está descontente com a vida. Para nós não tem diferença, né? Nós temos que salvar. 45 minutos após ter sido acionada, a equipe de Cancian deixa a vítima no hospital. Apesar de muito machucada, a mulher tem chances de sobreviver. A outra equipe do Águia ainda tenta retirar o operário debaixo dos escombros. O pessoal arrumou um macaco hidráulico. Conseguimos levantar um pouquinho a viga. Até conseguir uma altura suficiente para fazer a retirada da perna do paciente. Qual o nome dele? Canário. Canário. A nossa já está saindo, tá bom? Tá bom, canário. Vamos virar ele. Pode ir. Para cima! Pode estar, vai ficar. Vem! 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 Vem daqui agora. Vem! 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 Alguém pega dos lados, velho. Vem! Vem! Os bombeiros chegam quando a vítima é removida. Mas ela precisa ser estabilizada antes do embarque. Chirizinho! Vai com cima, vai com cima. Tá meio amputado lá, não tá? Não, não tá. Totalmente, né? Só a pele, né? Tudo bem? Vamos lá, retinha, retinha, retinha. Funciona? Vai lá. Tirou. Vai até o fim, vai até o fim. Já foi? Tá saindo sangue. 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 Tá saindo sangue, tá saindo sangue. Ah, vamos treinar. Aqui, Glasgow 7 foi entubado aí pra preservar a via respiratória. Glasgow 7... Manda a técnica que você tem. Foi! Trauma torácico associado ao pneumotórax. O peso do concreto esmagou a perna de um homem. A equipe médica precisa controlar o sangramento e lidar com as inúmeras fraturas. Bombeiro, entra aí que a gente vai deslocar até aqui no águia, por favor. Aqui no motorista. Ó, para antes das pássaros, viu? Cadê o motorista? Vamos aí, vamos aí, irmão, que eu preciso treinar aqui. Abre mais. Tá melhorando mesmo com a função, hein? A equipe médica precisa compensar o tempo perdido na remoção dos escombros. Em choque, a vítima não pode ser transportada pelo águia. Os águias atuam em um resgate de um operário, soterrado por um muro que desmoronou. Doutora Carla, paciente instável, trauma torácico, hérnia diafragmática traumática, não está saturando, mesmo a gente ventilando e tendo drenado o tórax. Ela não estava em condições adequadas do voo. O hospital lá da cidade tinha condições de recepcionar bem essa vítima e estava a três minutos por terra. Paciente muito instável, nós vamos levar a transporte terrestre. Com a vítima muito instável, a equipe médica decide fazer a remoção por ambulância até o hospital mais próximo. Toma, cirurgia. Fala de emergência e cirurgião. Cirurgião, trauma torácico, trauma tórax abdominal, soterramento, vítima de soterramento. E está chocando. Chegou no hospital com vida e de imediato já tomaram as providências para encaminhar o centro cirúrgico para estabilizar o paciente. Duas horas depois de receber o chamado, a equipe pode retornar para casa. Obrigado, 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 senhoras e senhores. Eu me lembro da nossa equipe médica chegando acabada. Os nossos dois enfermeiros e o nosso médico tiveram praticamente que não só atender o paciente, como cavarem com a unha. Aquele calor, aquele sólido, o esforço físico de um dos enfermeiros, inclusive, ele chegou até muito pálido pelo esforço que fez. Os águias encerram mais um dia de missões e imprevistos. E ao nascer de um novo dia, as equipes já estão em alerta. Hoje é domingo e com a cidade menos agitada, os águias voltam a sua atenção para os outros eventos que fazem parte da rotina da metrópole, como a final do campeonato nacional do esporte mais popular do Brasil, o futebol. Eu sou o primeiro-tenente Rui Paulo Galetti, trabalho no grupamento de rádio e patrulha aérea, o Águia, da Polícia Militar. Tenente Galetti, como copiloto do Águia, coordenará uma missão articulada com a tropa de choque planejada para evitar conflitos entre torcidas. O Águia 06, empatrulhamento preventivo pelas mediações do estádio do Pacaembu. Com vistas a deslocamento de torcedores. O final do campeonato brasileiro envolveu dois times rivais, cuja rivalidade já vem de muitos anos. E a segurança começa desde a chegada dos torcedores ao estádio. A estratégia principal é manter o isolamento das torcidas. Se as torcidas sequer se virem, isso já auxilia, evitando assim provocações, xingamentos. E essas provocações podem dar depois espaço à violência. O Águia atua com as tropas de choque na escolta da torcida de rádio. de menor tamanho. Uma pequena parte dos 40 mil torcedores, que segue por uma rota definida pela organização do evento e pela polícia militar. O Águia 06 já está transmitindo imagens através do Olho de Águia. O Olho de Águia é um sistema usado no monitoramento de grandes concentrações de pessoas. Ele capta e transmite imagens em tempo real para o grupamento e para o centro de operações da polícia militar. E ajuda no planejamento estratégico da operação. O Águia 06 informa ainda, Copom, a torcida do Palmeiras. Iniciou o derrocamento. Sabe o que a gente pode fazer? Já que eles estão segurando, a gente pode fazer o trajeto que eles vão fazer para melhorar se é algo que a gente vai fazer. Entrei em 97 na polícia militar e logo que eu me formei, eu já me interessei pelo trabalho do policiamento com motocicletas. Aprendi a andar de moto com os policiais da ROCAM e me encantei pelo trabalho da escolta. É muito interessante já ter participado da escolta em terra, porque a gente sabe o que vai acontecer. Então a gente já antecipa com o helicóptero a necessidade que eles vão ter. Se quiser informar o comando de vocais, eu vou falar que está tudo ok, porque ele pediu para fazer sobrevão com vistas aos corintianos, né? Eu vou informar aqui. O cara vai ser. Nós vimos um grupo e eram cerca de 100 torcedores, sem qualquer escolta policial. Os águias identificam um grupo de torcedores que se aproxima do trajeto da torcida rival. Para a ciência do Copom, um grupo de torcedores do Corinthians, de aproximadamente 100 pessoas, não há qualquer escolta aí de viaturas, KSL. Eles estão se deslocando pela avenida KSL, estão todos entre os veículos aí. Eles invadiram a pista, realmente impediram o tráfego. Num tumulto, numa multidão, essas pessoas não têm a sensação de serem identificadas. É o anonimato e pode simplesmente se tornar uma multidão de vândalos. E a violência, ela acontece sem qualquer limite. 40 mil torcedores seguem para a final do Campeonato Brasileiro de Futebol. E um grande grupo de torcedores sem escolta se aproxima do trajeto da torcida rival. Eles realmente impediram o tráfego. E, de imediato, passamos para as viaturas em terra. Se dirigiram até esse grupo de torcedores para organizá-los. Todos sabem que o helicóptero tem câmeras, o helicóptero filma, transmite suas imagens. Então é mais uma ferramenta de fiscalização. Junto com a escolta policial em solo. E aí a multidão se conserva mais amena. Tenente Galetti comanda a operação com as viaturas de solo e os torcedores se dissipam. Foi uma operação de muito sucesso. Não houve qualquer confronto entre as torcidas durante as escoltas. Com o planejamento e o apoio do Águia e das tropas de choque, as torcidas entram no estádio sem nenhum confronto. Nós somos uma unidade, como outra qualquer da Polícia Militar, uma unidade de apoio. Nós só existimos em virtude, em função dos policiais militares que estão em terra. E eles sabem da utilidade. No momento em que ouvem o helicóptero se aproximando, que vem o helicóptero sendo empregado naquela ação, se sentem mais seguros, se sentem auxiliados. Com os 40 mil torcedores já nas arquibancadas, o jogo pode começar. Mas nem sempre o grupamento tem tempo para planejar suas missões. Grupo comentário, sala de operações. Boa tarde. É da central de transplante? Você ficou no transplante. O transplante. Remoção de ósse. Posso perguntar a senhora que eu vou verificar um oficial rapidinho para ligar para a senhora aí, já para agilizar isso daí. Aqui, ó, transporte de órgãos. Uma criança de dois anos, vítima de atropelamento, é doadora de dois órgãos vitais. A equipe organiza a missão em poucos minutos para garantir o sucesso do transplante. Você sabe onde é o lugar? Está o dia de Itapá. Você conhece lá? Tem tempo que vai colocar na vila militar lá e com o link. Vou dar um pré-mão na aeronave lá. Tenente Coronel Falcone assume o comando do Águia, com a responsabilidade de cumprir um prazo que garanta o sucesso dos transplantes. Nós vamos buscar os órgãos e a equipe, levar até Guarulhos, desembarcar num avião da FAB e ir para Brasília. Um dos órgãos é o coração. Então tem que ser tudo muito bem coordenado para dar tempo de chegar o coração em condições de ser implantado. O Águia precisa recolher o coração no hospital e levá-lo para a base militar no aeroporto de Guarulhos, onde um avião da Força Aérea aguarda para fazer um voo até Brasília. O caminho é longo e qualquer imprevisto pode colocar em risco a operação. Saída de lá daqui a 20 minutos. Tenha cuidado, hein? Coordenado, Robles. Novo ponto de notificação, o senhor está restrito. Está apontado a diferença, hein? Tem ponto para seguir no táxi. O transporte de órgãos, na minha opinião, é uma das coisas bem importantes que a gente faz. E é uma operação que tem que ser muito bem planejada e muito bem executada, porque não pode nada dar errado. Olha, ali já está chovendo, tá vendo? Esquerda, a esquerda livre, hein? Ah, tá. Estou vendo ali já o hospital. Vermelhinho. Então tá. Deixa comigo agora, peixe. O senhor, senhor. Tá comigo. O Águia se aproxima do hospital, enquanto o coração é retirado do corpo da criança doadora. A condição é boa, o senhor é de calda livre. Direita livre. Terreno limpo. Ok, vou tocar. Direito solto doador. Ok. Ok. A esquerda que vai. Para que eles chegarem aqui, eu vou começar a acionar, tá? Bem na hora que nós pousamos lá, caiu uma tempestade, inundou, inclusive, o hospital. Só que o órgão já estava sendo retirado, não dava para parar a cirurgia. É aí que você reza e fala que tem que dar certo. O coração de uma criança de dois anos, vítima de atropelamento, está sendo retirado para doação. Enquanto o águia espera pela chegada do órgão, o tempo piora. Não pode nada dar errado, porque a partir do momento que você tirou o órgão, esse órgão passou a morrer dali para frente. Você tem que ter a certeza se vai conseguir levar esse órgão para quem está precisando, porque aquela pessoa também vai ser aberta, removida o órgão e colocar outro. Toda coisa tem que ser muito bem casada. O coração está a bordo do águia. Fora do corpo humano, esse órgão tem apenas quatro horas de vida. Acerto, coordenação, jogo bravo. Deu uma atrasada na retirada do coração, e desabou uma tempestade lá, de chuva intensa, com muito vento, rajadas fortes, que estava impossibilitando a decolagem. Em qualquer minuto, é muito importante para o sucesso do implante. E até lá nesse sentido mesmo. E até lá nesse sentido mesmo. Com o coração a bordo, o águia tem poucos minutos para percorrer 30 quilômetros até o aeroporto. Um avião da Força Aérea irá fazer uma viagem de uma hora até Brasília, onde ele será reimplantado. Mas o mau tempo dificulta o voo. Os garulhos do águia 1,2? Águia 1,2, consiga. Águia 1,2 está com o águia, um coração agora, para colocar aí dentro da nave da FAPE. Gente, águia 1,2, a gente está ciente dessa operação, o ajuste no 0,1,3. Por enquanto ninguém está aproximando devido ao vento muito forte. Ainda não conseguiu avistar. Você bateu. Vou pegar tudo que é luz aqui. Então tinha um risco, tinha um risco, mas a gente estava gerenciando, né? E aceitamos o risco. Então foi feito todo um planejamento por onde que vai entrar, até a direção do vento. As aeronaves comerciais estão paradas por causa do vento forte, mas o águia não pode parar. O águia já se aproximando do aviso da Zafix na área militar. A primeira etapa desta jornada chega ao fim. Quanto mais rápido este coração for reimplantado, maiores as chances de sucesso. O aviso da Zafix está no pátio já acionado, vai ser autorizado o decola para o setor sul para pegar o outro órgão para levar para outro local, senhor. Águia, ele checa. Resolvida a urgência do coração, o águia agora precisa transportar o fígado, que acaba de ser retirado do corpo da criança doadora. O fígado vai estar fora, ao redor de 17, 20, 17, 30. Lá em Itacoa mesmo? Lá em Itacoa. Trazer para o secamar. São tempos diferentes. É a prioridade maior do coração. E agora, no segundo tempo, nós estamos agilizando o transporte do fígado. E com o helicóptero, nós conseguimos fazer esse transporte aí em sete minutos, aproximadamente. Aí, na sequência, pousamos lá de novo para pegar o fígado e levar para o hospital do câncer. Com o fígado a bordo, em menos de dez minutos, o águia se aproxima do local de destino. Mas o hospital, sem heliponto, dificulta o pouso. O pouso lá foi bem complicado. Foi no pátio do comando de policiamento de área. Uma área muito restrita, um estacionamento muito fechado. Tivemos que fazer um pouso na vertical, aproximadamente uns 60 metros de altura, descendo na vertical, o que, para o piloto, é algo assim, meio preocupante, porque os parâmetros da aeronave vão todos para o limite, né? Direita livre, cauda livre. Direita livre, cauda livre. E aí pousamos lá dentro do batalhão. Pouso até difícil ali. Essa posição aqui, ó. Essa é a tampa e não. Gente. Ok, vou para lá. Com o apoio dos águias, coração e fígado foram entregues a tempo. Agora, esses órgãos serão a salvação de outras duas crianças. Imagina o sufoco, que é uma pessoa ficar esperando um órgão para poder sobreviver, né? Eu acho que tudo que der para a gente fazer para ajudar, a gente vai ter que fazer. Capacidade de planejamento e habilidade para lidar com situações inesperadas são essenciais para os águias. Um grupamento aéreo que nasceu para responder às necessidades de uma metrópole complexa, cheia de desafios. A situação mais prazerosa na vida é você conseguir salvar uma vida. Então, para a gente é muito importante isso. que é uma puta uma mulher que as pessoas que as pessoas são mais uma vão se tornar uma espécie de